Bom, agora vamos falar como foram as vendas de imóveis aqui na capital este ano. Apesar da crise, olha só, o setor comemora. Um balanço completo das situações de vendas nos seis primeiros meses do ano do mercado imobiliário de Goiânia e região metropolitana foi apresentado na manhã de hoje na Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiânia. Rogério é proprietário de uma construtora na cidade e para ele, o primeiro semestre do ano foi satisfatório. As vendas subiram no primeiro semestre de 2015 em relação ao primeiro semestre de 2014. O estado continua forte, continua comprador. Nas ruas da capital, o que não faltam são construções. Prédios e condomínios compõem o atual cenário da cidade e a tendência é aumentar ainda mais essas obras. Em números, nós vendemos 3.450 unidades este semestre, com 3.300 unidades. Foi muito próximo, o tempo percentual foi um pequeno aumento. Mas o que se viu no país foi um decréscimo. Já que Goiás se destaca em relação aos outros estados do país, mesmo em época de crise, devido ao agronegócio, o presidente da ADEM afirma que o período é promissor para a população comprar um imóvel. Aqui em Goiás, você pode fazer uma reserva de valor investindo em imóvel que ela vai estar preservada em relação ao IPCA, a inflação, ou ganhar em relação a isso. E você ainda tem a oportunidade, às vezes, de pontualmente, aqui ou ali, conseguir alguma promoção específica do estoque que está pronto.